Dando prosseguimento à história das escrituras, vamos mais parceiro que nem ganso novo em Taipa de Açú. Pois eram os tempos muito mal definidos, andava uma seca brava pelos campos. São José e a Virgem Maria tinham perdido todo o gato. Eles só estavam com uma mula branca no potreiro chamada Samaritana, um rico animal criado em casa que só faltava falar. Pois tiveram que se desfazer da pobre. E como as desgraças quando vêm, já vêm de braço dado, foi bem aí que estouraram as revoluções. Os baragatos, chefiados por um tal de coronel Jordão, acamparam na entrada da vila. Só não entraram porque estava lá o destacamento comandado pelo tenente Lazo, aquele mesmo que por duas vezes foi dado por morto. Mas aí um cabo dos provisórios, um tal de cabo Judas, se passou-se para os maragatos. E já se vêem os tal de romano, que estavam em umas vássias, e ocuparam a vila. Nosso Senhor foi preso para ser degolado por um preto muito forte, muito feio, chamado Calvário. Pois vejam como é a vida. Esse mesmo preto Calvário, degolador muito mal afamado, era filho da velha Palestina, que tinha sido cozinheira da Virgem Maria. Negolador é como cobra, desde pequeno já nasce ingrato. Mas, então, botaram Nosso Senhor na cadeia, junto com dois abegiatários, o tal de João Batista e o primo dele, Heródio dos Reis. Os dois tinham peleado por causa de uma baiana chamada Salomé. E no entreneiro, balearam dois pás, Monsenhor Caifás e o Cônigo Atanásio. Mas aí veio uma força da brigada, comandada pelo coronel Jesus Alem, que era meio parente do homem por parte de mãe, e com ele veio mais três corpos de provisório, e se pegaram com os maragatas. Foi a peleia mais feia que se tem conhecimento. Foi quarenta dias e quarenta noites de bala e bala. Morreu três santos na luta. São Lucas, São João e São Marcos. São Mateus ficou três meses, morre e não morre. Mas teve umas atenuantes a favor e salvou-se o índio velho. Nosso Senhor pegou três balaços, um em cada mão e um que varou os pés de lado a lado. Ainda levou mais um pontaço, do mais velho dos romanos, César Romano, nas alturas das costelas. Ferimento muito feio, que o Nosso Senhor curou, tomando vinagre na sexta-feira da paixão. Mas aí, Nosso Senhor se desiludiu dos homens. Subiu na cruz, disse adeus para os amigos, e se mandou-se de volta para o céu. Mas deixou os dez mandamentos, que são cinco, e que se pode muito bem acolher em dois. Não se mata homem pelas costas, nem se cobiça mulher dos outros pela frente. Eis aí a história do começo da civilização. Um abraço do tamanho do Erechim.